olá meus náticos tudo bem como é que vão vocês sim vai sair com água tá falando não tá mas vamos lá para a resenha de hoje que a resenha de hoje é um óleo que você pode usar ele de tudo que é forma sim um óleo você pode usar para uniquitação para nutrição para hidratação para finalização que ele é surpreendente e o melhor de tudo ele não pesa nos fios né que é que quando a gente gosta que a gente usa aquele óleo e ele não pesa os fios a gente fica apaixonada por ele mas a gente saber sobre essa novidade que ainda auxilia no crescimento do cabelo que é o que a gente mais gosta não se esquece de dar like nesse vídeo se inscrever no canal ativar esta bendita sineta tá para que o youtube avisa que eu estou na área e é claro né segue aqui o insta que lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir aqui para o canal para você e o óleo que eu tô falando é esse daqui o max chauvin ou da max blend gente esse olhinho aqui vocês encontram na loja e bela cosmético tá eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto que é o li 15 eles ele lhe bonita mas eu li 15 tá lá na ibela cosmético vocês encontram este óleo o cheiro dele é sensacional ele vem com gota-gota certo de vidro só que gente acabou caindo e quebrando então eu perdi o meu gota-gota mas ele veio com um gota-gota quem viu relis no instagram viu que ele tem um um conta-gota né e eu acabei perdendo esse conta-gota porque ele quebrou porque é de vidro mas ele é sensacional ele é um óleo e você tem que sacudir antes eu vou botar aqui para vocês verem tá vai tá aparecendo passo a passo primeiro eu usei ele como unequitação passei em todo o cabelo né e deixei por mais ou menos uns 30 minutos e em seguida lavei o cabelo com xampu e vi com a hidratação depois essa unequitação que eu fiz vocês vão tá vendo aqui eu vim com ele com finalizador depois que eu escovei meu cabelo eu finalizei com este olhinho tá passei em todos os fios fiz minha touca e o resultado olha esse cabelo gente ele não pesa nos fios meu só aqui no cabelo ele não pesa nos fios olha olha o balanço que tá este cabelo olha o brilho deste cabelo não pesa nós fios que é o que foi que eu mais gostei foi isso mesmo fazendo como unequitação batendo bastante óleo ele não pesa nos fios é sensacional esse produto ele contém 100 ml tá e ele aqui é um brinde de óleos ele contém óleo de semi de lino óleo de jojoba óleo de abacate biotina e vitamina e ele serve para unequitação hidratação mais nutrição e mais brilho dá um brilho uma maciez nos fios que vocês nem imaginam como é que tá o meu bebê eu tô apaixonada por ele e ele fala aqui que ele não pesa nos fios realmente ele não pesa nos fios é eu vou ler aqui seus cabelos precisam de hidratação nutrição dia após dia para manter para se manter se bonito e saudável pensando nisso a maxi blend apresenta mó maxxobin ou uma grande inovação no mundo da dos cosméticos o maxxobin ou possui uma fórmula rica em ácido óleo de semi de lino óleo de jojoba óleo de abacate vitamina e e biotina que ajudam juntos ajudam na unequitação hidratação e nutrição dos fios fortalecendo o cabelo deixando a raiz mais fortes e auxilia também no crescimento dos fios posso usar em qualquer tipo de cabelo quimicamente tratados cabelos cacheados cabelos liso naturais e cabelos com ene pode se usar esse óleo usem e abusem dessa maravilha porque é sensacional que eu tô apaixonada por esse óleo olha que vocês encontram na loja e bela cosméticos tá eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo vídeo para vocês gente esse óleo o cheiro dele é simplesmente maravilhoso eu tô apaixonada se eu pudesse atacava todo dia no cabelo mas não é assim que funciona né gente coloca e deixa eu coloco uma única vez faço a touca e não coloco mais e olha é sensacional diquinha para vocês mais uma resenha espero que tenham gostado se gostou não se esquece de se inscrever no canal ativar esta bonita sineta e é claro da like nesse vídeo né porque aí o youtube compartilha mais ainda o vídeo para outras pessoas tá então esse é meus amores até o próximo vídeo fique com deus dai que eu fui